E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer um vídeo bem especial mostrando alguns equipamentos essenciais que um youtuber deve ter ou pelo menos precisa ter pra ter um vídeo bacana, pra ter um vídeo aí de qualidade E se você é um youtuber que tá começando, eu vou deixar um link na tela e também na descrição pra você clicar e acessar o curso do 0 a 10k que te mostra como sair de 0 inscritos e chegar até 10 mil em 6 meses Não é fórmula mágica, não é nada do tipo, é trabalho mas aplicando as técnicas que você vai conhecer, é possível conseguir isso Beleza, então eu separei aqui vários sites, deixa eu abrir aqui o Chrome e vou passar algumas coisas bem legais, algumas dicas bem simples na verdade que é mais pra quem tá começando e tal porque quem já tá há um tempo aí no YouTube já tem os equipamentos já comprou o que tinha que comprar ou tá melhorando aos poucos mas enfim, tipo, quero falar, não vai ser um vídeo legal Então duas coisas que... uma das duas coisas que um youtuber deve ter hoje pra começar Antigamente era uma coisa só, que era um PC bom Hoje você pode fazer tudo pelo celular É um pouquinho mais complicado de aprender porque as coisas são menores os ícones são menores, as ferramentas são mais limitadas mas dá pra fazer tudo Eu já mostrei pra vocês aí em vários vídeos, tem curso mostrando isso Então é tranquilo Mas tem gente que prefere fazer pelo PC Então você tem que montar um PC legal Você tem várias opções Você pode ir em uma loja que vende aqueles computadores prontos Casas Bahia da Vida e coisas do tipo Mas eu não recomendo Não são PCs de qualidade Não é um PC pra você editar vídeo, por exemplo São muito lentos Então você tem duas opções Ou você entra em uma loja como essa aqui Pichal, Studio PC, Rockets, Análise Informática, Terabyte, Chipart Ou é Chipart, algo desse estilo E monta o seu PC Ele tem uma ferramenta online Você vai montando, você coloca essa peça aqui, essa peça lá Ou você pega um PC pronto Que é um PC gamer Ou é um PC pra edição de vídeo Ou é pros dois Aí sim você tem um PC legal pra você editar vídeos Só que normalmente nesse tipo de caso Você é um pouco mais caro do que você montar Manualmente, vamos dizer assim Porque eles tem o lucro deles Eles ganham em cima Então é normal que custe mais caro Outra opção é você entrar em uma loja virtual Por exemplo, a Kabum Outra loja que vende peças de informática Peças de informática Compra as peças separadamente Por exemplo, o processador Compra a memória, a placa de vídeo Tudo separado Depois você monta na sua cidade Se você não manja de montar Você paga alguém pra montar pra você Bem mais simples também Você vai gastar menos Dá um pouquinho mais de trabalho Mas você gasta menos Então aí é questão de gosto Ou de bolso também Então é essencial que você tem um PC bom pra editar vídeo Tem muita gente que quebra um gale com um notebook Mas sabe que é difícil Sofre bastante Às vezes demora horas pra renderizar um vídeo Então é bem complicado Então é interessante que você tenha um PC bacana Ou Se você quer fazer tudo pelo celular Compre um smartphone potente Eu recomendo o Zenfone 2 Que é um smartphone que eu uso há quase um ano Ou mais de um ano Nunca tive dor de cabeça É um smartphone muito potente 4GB de memória RAM E enfim Só que tem que comprar o Zenfone 2 Não laser Ou essas variações Pega o 2 Mesmo que esteja com 16GB Não tem problema Ou pode ser outro smartphone também Agora tem o Moto G4 Plus Que é ótimo Tem outros smartphones aí bacanas Que você pode comprar pra fazer vídeos Galaxy J7 E assim vai O importante é que o smartphone tem aí 2GB de RAM Procedor potente Para que você possa editar vídeos aí De forma bem tranquila Tá Então eu acho que isso é essencial Ou um PC bom Ou um smartphone bom É Vamos lá É A questão aqui de gravação do áudio Tá Você precisa de um gravador de áudio Aí você vai escolher qual que você quer Você quer um headset Você quer um microfone de 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 lapela Você quer um Condensador Então depende do estilo de vídeo Que você vai fazer Se é gameplay por exemplo Funciona melhor com um condensador Com um headset Se você vai fazer um vídeo com um vlog Você tem que aparecer Funciona melhor com um microfone de lapela Então depende aí Do tipo de vídeo De vídeo que você vai fazer Recentemente eu adquiri esse Gravador aqui De voz da Sony O PX440 Tá Muito bom mesmo O mercado livre está em torno aí De 150 reais 180 200 Essa é a média de preço Então você compra ele Junto você compra um microfone de lapela Tipo esse daqui Cadê Esse aqui da Sony ECMCS3 É muito bom Estéreo É da Sony Então você coloca o gravadorzinho No bolso Coloca o lapela Aqui na camiseta Na camisa E bora gravar o vlog Bora gravar o que você vai gravar Tá Show de bola Então é perfeito O som fica ótimo O gravador ali da Sony Ele tem um removedor de ruído Fica zero ruído, sem nenhum chiado, sem nenhum barulho É muito, muito bom No caso, quem vai fazer vídeo estilo vlog Pra quem vai fazer, por exemplo, um gameplay Um vídeo que não precisa aparecer Você pode comprar, por exemplo, o LX3000 da Microsoft Que é um headset muito bom Melhor custo-benefício, vai gastar aí cento e poucos reais Você vai ter um headset aí de altíssima qualidade A primeira versão desse headset não era lá aquelas coisas O som era muito abafado, não tinha muito grave, agudos Essa nova versão tá muito boa Tem ótimos graves, agudos, o som fica show Lógico, depende do local que você vai gravar também Então acho que vale a pena Lógico que tem headset bem melhores Headsets aí você vai pagar 500, 700 reais Só que daí é questão de bolso Se você pode gastar tanto, o LX quebra um galho grande E aí tem os condensadores Que são bem melhores, é claro, que os headsets O condensador você deixa na mesa, na sua frente E vai gravando Tem o Blue, que é um dos melhores Na questão de custo-benefício Ele te entrega um microfone, um condensador ótimo Por um preço acessível Então lógico, tem os mais caros Tem aqui esse de mil e pouco Que são da Blue também Mas você pode comprar esse daqui Que custa 500 reais mais ou menos Que é o Snowball Então esse aqui é o branco Ele funciona com Mac, funciona com Windows E é ótimo Eu não gosto muito do visual dele, apesar que esse branco é bonito até Tem o preto, que eu não acho bacana O branco é realmente bacana até Ele tem um visual até que é ok E você pode ver a avaliação aqui, 5 estrelas No caso desse produto aqui Específico Tá muito bem avaliado Você vê os comentários da galera Você vai ver que é realmente um produto De altíssima qualidade E lógico, você pode gastar mais Você compra esse aqui, né? Que custa mil daí Que tem bem mais qualidade, com certeza Mas você vai gastar o dobro do preço Então no caso, pra quem vai gravar gameplay Pra quem vai gravar um tutorial Isso aqui é show Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui pra falar Ah tá E se você for gravar um vlog Ou algo nesse estilo Lógico que tem câmeras hoje bem pequenininhas Que dá pra fazer um vlog Tipo o Handcam da Sony Tem outras marcas também Que funcionam muito bem, tá? O bacana é que você pode gravar em qualquer lugar Você sai por aí na rua, vai gravando E é show de bola Porém, se você vai gravar em um lugar fixo Por exemplo, um lugar fechado Tipo um estúdio, entre aspas Que você fez na sua casa Ou sei lá, em qualquer lugar E você precisa de uma câmera boa Eu recomendo a T5i Ou a T3i A T3i meio que tá saindo de linha Eu não sei É difícil achar ela pra comprar Hoje a T5i é mais fácil de achar É uma câmera ótima Tem uma limitação Você não consegue gravar muito tempo Eu acho que ela grava 15 minutos 20 no máximo Depois ela para a gravação Depois você reinicia a gravação E continua Inicia outra gravação Tem essa limitação Mas tirando isso É show de bola A vantagem é que você pode comprar outra lente Por exemplo Ah, não gostei dessa lente aqui Compre outra Tem uma qualidade show Com outra lente Tem expansão da memória Com cartão micro SD Na verdade o cartão SD é normal Micro SD Então é com certeza Um ótimo investimento Custa em torno de 2 mil reais Uma câmera dessa Mas é uma câmera que você vai ter Por um bom tempo Com certeza É um excelente investimento Então esses são os equipamentos Que eu queria passar pra vocês Que eu acho que são Essenciais pra quem vai montar um canal Então tenha em mente Que montar um canal hoje Pra ter o mínimo de qualidade Você vai ter que fazer um investimento Já foi aquele tempo Que o cara começa com qualquer coisa E cresce Hoje em dia você tem que começar Com equipamento mínimo Nem que você gaste aí Um pouquinho Mas vai ter que gastar um pouco Pra ter aí uma qualidade É normal O YouTube hoje Pede isso Porque o padrão de qualidade Hoje está bem alto Bem ao contrário Antigamente Três anos atrás Quatro anos atrás Que qualquer um começava Com qualquer coisa E ia crescendo E depois com o tempo O cara ia investindo Mas essa é a minha opinião Tá bom? Então é isso Se você gostou Compartilha esse vídeo Com quem é youtuber Amigo seu e tal E se você tem dicas De equipamentos Comente aí Ah, eu acho que esse equipamento Tal é legal Eu acho que esse outro é legal Beleza? É isso Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Eu acho que esse vídeo